Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Tenório Júnior e esse é o nosso canal do carro. No vídeo de hoje não vai ser nada técnico, tá? É apenas uma informação. Eu quero te informar que eu estou abrindo hoje um novo canal de comunicação entre nós. É, agora você vai poder acompanhar o nosso trabalho pelo Instagram. É isso aí. E hoje, para começar em autoestilo, eu vou postar fotos lá do salão do automóvel. É isso aí. Daqui a pouquinho eu vou trocar de roupa, vou colocar uma roupa um pouquinho melhor. E vou para lá porque eu fui convidado, recebi um convite VIP para participar desse evento, que é um evento super cobiçado, esperado, né? Por todos nós que gostamos de automóveis. Quem me deu esse convite foi meu amigo Ailton, da Renotec. Um abraço, Ailton. Então, pessoal, eu vou deixar aqui o Instagram, você vai lá, segue lá o nosso canal do carro e eu vou começar a postar. Eu ainda confesso que eu não sei trabalhar com essa ferramenta ainda, mas eu vou aprendendo aos poucos, tá legal? Então, beleza. Até mais tarde lá no Salão do Automóvel.